A campanha do Papai Noel dos Correios em Minas Gerais já começou. Neste ano, a adoção de cartinhas está acontecendo exclusivamente pela internet, através do blog do Noel. De acordo com os Correios, a novidade foi adotada como uma forma de prevenção ao vírus da Covid-19. Apesar desse formato digital, as entregas dos presentes vão continuar sendo feitas presencialmente. As pessoas interessadas devem adotar as cartinhas pela internet. Em seguida, é só entregar os presentes em alguma das agências listadas no site da campanha. Essa campanha do Papai Noel dos Correios está na sua 32ª edição. Já logo nos primeiros dias, Minas registrou 5 mil cartinhas. Em 2020, foram recebidas 13 mil. Lembrando que a iniciativa é voltada para as crianças matriculadas em escolas da rede pública, localizadas em regiões de vulnerabilidade socioeconômica, estudantes da educação infantil, creche e pré-escola e até o quinto ano do ensino fundamental. Para crianças com deficiência física ou mental, não há limite de idade. Todas podem participar. Segundo os Correios, os presentes serão entregues antes da data do Natal. Outras informações estão disponíveis no site dos Correios de Minas Gerais. Repórter João Eduardo Santana.